Os ataques hackers aos órgãos governamentais aumentaram muito em função de toda essa crise geopolítica, de questões de polarização política. Como é que a cibersegurança do SERP monta a sua força-tarefa para evitar que esses ataques paralisem os seus clientes? Então, o SERP tem uma equipe de segurança que está o tempo inteiro à disposição e de prontidão para tratar os assuntos de segurança. Aumentar ou diminuir os ataques não muda muito a forma como a equipe trabalha. A equipe continua trabalhando do mesmo jeito. O que acontece na prontidão, ela não muda, mas o que acontece aumenta o volume. A equipe está mais trabalhando, mais disponível, fazendo mais atividades de prevenção e até mesmo de mitigação de ataques que acontecem. Acontecem muitos ataques de negação de serviços, são os ataques que são mais conhecidos e até para indisponibilizar ambientes, para que os serviços fiquem fora do ar e que o cidadão perceba que o serviço está fora do ar. E aí, quando o cidadão percebe que está fora do ar, é bom para o hacker, porque ele tem sucesso naquele ataque dele. Então, esses ataques de negação de serviços, a gente tem uma equipe exclusiva cuidando disso, em que ela fica full time, analisando o tráfego e trabalhando para ajudar os órgãos e até mesmo lá, os órgãos que estão no SERP, os órgãos que não estão no SERP, que querem nossa ajuda para poder a gente trabalhar evitando esse tipo de ataque ou mitigando esse tipo de ataque. Como que a LGTB está mudando a visão de cibersegurança dos órgãos públicos? Porque a LGTB determina uma série de coisas, como, por exemplo, notificaram um incidente de segurança. O que a LGTB já mudou nessa questão de cibersegurança? Olha, eu acho que a LGTB veio trazer uma segurança boa para o cidadão e para a sociedade. E isso tem que se refletir na segurança. A gente já via uma prática no mercado de algumas entidades e alguns fornecedores, ou alguns no mercado mesmo, que sofreram ataque e que eles foram lá depois e fizeram pós-mortem. Contaram como aconteceu, o que aconteceu, e contaram depois como eles resolveram aquele problema para que não acontecesse de novo. Essa prática eu acho fantástica. Eu acho que o pós-mortem é uma coisa muito interessante. E se esse incidente refletiu de uma forma ou de outra um cidadão, eu acho que o pós-mortem tem que ser divulgado. A LGTB trouxe essa obrigação, essa clareza, para que a gente possa ser transparente com tudo que nos cerca. Eu acho que é interessante, eu acho que agrega valor, eu acho que nos torna mais responsáveis pelo que a gente está cuidando. Mas tem DPO o suficiente nos órgãos públicos para ajudar nesse combate aos ataques? O DPO é o cara que vai fazer a comunicação com a NPD. Ele não tem tanta responsabilidade com relação à mitigação dos ataques. Então eu acho que sim, eu acho que todos os órgãos têm a definição do seu DPO, aquela pessoa que vai ser responsável por trocar ideias, entender o que aconteceu dentro daquele incidente e fazer a devida divulgação dele. O cérebro tem o seu, eu acho que os órgãos devem ter o seu. Eu falo acho porque é ruim falar acho, mas eu acho porque eu não conheço como é que está definido os DPO nos vários órgãos do governo. A inteligência artificial, para o bem ou para o mal? Você é bem ou você é mal? Eu acho que todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. A inteligência artificial também tem o seu lado bom e o seu lado ruim. No mundo, se só existissem mocinhos, a gente não estava vivendo o que a gente está vivendo hoje. Se só existissem bandidos, a gente estava vivendo em outro mundo e não nesse que a gente está vivendo agora. Então eu acho que o mundo tem mocinhos, tem bandidos e nós, se você for a fundo da psicologia, nós somos mocinhos e somos bandidos entre as nossas idiosincrasias. Então eu acho que a IA tem as suas idiosincrasias, ela tem os seus momentos de mocinho e os seus momentos de bandido. e eu acho que a gente está vivendo hoje.